Boa tarde, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um resumo da manhã, graças a Deus. Sexta-feira chegou, dia de fortes emoções, dia de bastante volatilidade, acho que essa é uma nova realidade, é a discussão que o mundo está tendo, que a gente vem falando todo dia aqui, disrupção nas cadeias produtivas, inflação no mundo realmente muito forte, vamos lá, vamos ao que interessa em relação a dados e depois a gente pode discutir um pouco mais os dados que saíram. Bom, o primeiro dado hoje importante foi vendas no varejo da Alemanha, era esperado um crescimento de 1,5, veio 1,1, aí veio os PMAs na Europa, vieram ligeiramente abaixo do esperado, aí veio o número que o mercado todo estava ansioso, tá? Que era o famoso PCI, que é a medida que o FED olha a inflação, tá? Era esperado no ano contra ano 4,2 e veio 4,3, um pouco acima. No mês esperado 0,4, veio 0,4, no ano o, desculpa, no core inflation, que é o que o FED realmente olha, 0,2, veio 0,3, no anualizado era esperado 3,5 e veio 3,7. Tem dois pontos que a gente pode chamar atenção em relação a esse dado. Primeiro, veio um pouco pior que o mercado esperado? Sim, mas documento do FED que ele soltou na quarta-feira passada, o FED já espera para esse ano 3,7 o PCI desse ano, tá? O core. E 2,3 para o ano que vem, tá? Então é por isso que tem muita chance do FED realmente começar o tapering ao longo do mês de novembro. E por mais que tenha havido dentro do esperado, senhores, estamos falando de inflação maior nível desde 91, tá? Então é inflação no mundo inteiro a patamares, assim, extremamente difíceis, tá? A gente pode ver aqui também inflação na Europa maior nível desde 91 também, tá? Isso aqui 3,4 a inflação na Europa, 1,9 o core da inflação da Europa. Se você olhar ontem a inflação da Alemanha, tá? Também foi bastante forte aqui a inflação da Alemanha ontem, tá? A Alemanha e Espanha, a Alemanha foi 4,1 e Espanha 4%, tá? Então, senhores, é um mundo de uma inflação que a gente não, o mercado não, os bancos atrás não esperavam, o mercado não esperavam, obviamente sempre tem o Michael Burry, sempre tem uma turma, o Drunk Miller, o Ray Dalio, que estava com esse discurso de que a inflação não ia ser transitória, mas tirando esse debate, tá? O que mais assusta realmente é aquele gráfico que eu mostrei para vocês, é a duração desse problema da disrupção na cadeia produtiva, tá? E também, obviamente, a questão do preço da energia. Então, esse é o novo tema, tá? O novo tema, na minha opinião, já existe uma reconhecimento, uma consciência por parte do FED, que essa inflação transitória já está indo longe demais, tá? Então, acho que esses são pontos extremamente importantes. Então, resumindo, senhores, também veio dados de gasto do pessoal também, que veio um gasto robusto, era esperado 0,7, veio 0,8, tá? Aí depois veio o índice de manufatura do Brasil, o PMI, que acabou vindo um número bom, veio 54,4. Aí veio, senhores, os dados mais importantes, tá? O mais importante, na minha opinião, é, depois do payroll, o dado mais importante de atividade econômica que os Estados Unidos têm, é o ISM, que é o Índice Geral de Compras Medidos pelo Departamento Econômico Americano, tá? Esse é o índice mais importante, depois do payroll. Era esperado 5,9 e 50 e veio 61,1. Pô, muito legal, tá? Realmente mostra que provavelmente, é mais esse dado, reforça que provavelmente o FED vai começar o tapering em novembro ou, na pior das hipóteses, anunciar em novembro que começa em dezembro. Aí, quando você abre o número, tá? Você começa a ver alguns pontos importantes, tá? Quais são os pontos importantes? Aqui, ó, estimado 59,5 e veio 61. Pontos importantes. Tempo para entregar o produto, tá? A última leitura era de 69,5, aumentou para 73,4, tá? Ou seja, é o ProBó, pra você conseguir entregar os seus produtos, ou seja, é a disrupção, é a disrupção na cadeia produtiva. Se tem a disrupção na cadeia produtiva, provavelmente as pessoas estão pagando mais, tá? Qual foi o preço pago? A esperada era 78,5, da última leitura 79,4 e veio, eles pagaram 81,2, tá? Então, isso aqui mostra o quê? Mostra aqui. O setor manufatureiro dos Estados Unidos tá bem, apesar dessa perda de tração na economia global. A cadeia de distribuição, a cadeia de logística ainda continua com problemas sérios, né? A toa que esse índice aumentou o número de dias de 70, de 60, aumentou aqui pra 80, deixa eu pegar aqui de novo, desculpa, senhores, aumentou pra 73,4, tá? Então, ou seja, de 69, essa é mais ou menos a fotografia dos Estados Unidos, que por tabela é a fotografia do mundo, tá? Não tem como fugir muito disso. Aí veio os índices de confiança do consumidor, tá? Da Universidade de Michigan, que é um índice, senhor, super importante, tá? Esse índice, há dois meses atrás, fez muito preço no mercado. Era esperado 71 e veio 72,8. Em termos de expectativa da condição econômica atual, era esperado 77,1 e veio 80,1. E inflação esperada 4,8, caiu pra 4,6 e inflação pra frente, ficou em 3%. Bom, o que que é importante? O número veio melhor que esperado? Sim. Mas depois do dado de dois meses atrás, que quando, que derrubaram os mercados, tá? Eu lembro que a gente comentou bastante isso, foi essa queda aqui de 80 e pouco, senhores, pra 70. Simplesmente, o que a gente está fazendo é um pequeno retorno, tá? É um pequeno retorno. A gente veio aqui naquele dado de 86, o mercado esperava 85 e veio lá pra baixo, pra 70, tá? E agora veio acima que o mercado esperava, tá? Última leitura 71 e veio 72, última leitura 71, esperado 71 e veio 72,8. Ou seja, a confiança do consumidor americano melhorou? Sim, mas não conseguiu se recuperar desses mergulhos. E esses mergulhos, quais foram os motivos? Inflação, tá? Perda de poder de compra, o americano não querendo, sentindo confortável de pagar 20% de aumento em casas, pagar o que que tá, o que que a indústria de bens e duráveis estão, tá cobrando de preço por causa da disrupção na cadeia produtiva, tá? Então, essa, mais ou menos, a fotografia do mundo, tá? A questão de gás, tudo, a gente tá sempre repetindo a mesma história, não vou nem retomar esse assunto. Vamos agora um pouco olhar Brasil, tá bom? Brasil, como a gente sabe, apanhou bem nos últimos dias, principalmente ontem, com aquela questão que a gente vinha comentando que o Ministro da Cidadania, o mercado já tava contando como dado que ia estender o auxílio emergencial, tá? Até abril do ano que vem. Bom, acho que tem dois eventos que faz nossa moeda hoje ser a melhor moeda do mundo, tá? Subindo 1,34, voltando ali pros níveis de 5,37, tá? Pra mim, a atuação que o Banco Central fez ontem, às 10 para as 4 da tarde, ontem, justamente no horário que o mercado forma o preço de ajuste do dólar futuro, do último dia útil do mês, do último dia do trimestre, foi um recado forte pro mercado, tá? Isso mexe com cota de vários multimercados, isso tem um peso grande. Qual foi a mensagem que o Banco Central deu, tá? No nosso mercado, ele às vezes fica, no mercado cambial e no mercado de juros, ele fica, às vezes, frágil, muito unidirecional. Você não consegue ter argumento pra convencer o investidor a vender dólar no Brasil. Você vai falar, pô, mas o dólar justo é 4,80, tá 5,5. Aí o cara responde, é, pô, qual a diferença entre 5,5 para 5,60? Isso tá tão errado, é tanto risco fiscal? Qual a diferença entre 5,40, 5,30, 5,5, 5,60? O que eu não quero é vender dólar. Isso aconteceu no segundo semestre do ano passado pelos mesmos problemas, que era discussão de orçamento, que só foi se resolvido, nem foi empurraram pra abril. No segundo semestre do ano passado foi essa mesma loucura de orçamento, tá? E o dólar bateu 5,90. O que que mudou desse ano pro ano passado? Ano passado, o BC só começou a atuar de forma mais dura a 5,80, 5,90, tá? E hoje, por que que ele fez isso? Porque ele tinha espaço na inflação, tá? Deixa o câmbio andar, a inflação tá muito baixa, deixa o câmbio andar. Hoje, o BC não tem mais esse espaço. Muito pelo contrário, ele já tá lutando contra a inflação e contra o risco fiscal. Dito isto, ele vai trabalhar diferente com o câmbio do que ele trabalhou ano passado. Sobre hipótese nenhuma, eu tô querendo passar a mensagem pra vocês que o Banco Central vai vender dólar, vai derrubar o campo a 5 reais, pra 5,20. Não é essa a mensagem. A mensagem que o BC deu ontem é o seguinte, senhores, vocês querem comprar dólar, vocês estão, tá muito fácil especular contra a nossa moeda, o mercado tá frágil, não tem nenhum vendedor de dólar, o exportador tá deixando 43 bi de dólar lá fora, em vez de internar, apesar do CDI tá subindo, ok, não tem virulido, agora tem, sou eu, tá? Quem quiser comprar, pode comprar, não é, não tá proibido. Mas fica atento. Se eu perceber movimentos especulativos, eu posso atuar. E o que ele percebeu? Teve 3 dias consecutivos que o real foi a pior moeda do mundo, tá? E ontem tava no caminho de ser o terceiro dia consecutivo, de ser a pior moeda do mundo. E ele foi e atuou pra justamente quebrar essa dinâmica. Qual é a dinâmica? Aquela famosa dinâmica que foi o grande play do ano passado. Qual foi o play do ano passado? Compra dólar, compra bolsa. Eu compro bolsa, mas não tenho coragem de comprar Brasil de peito aberto, eu me defendo no dólar. Foi o play ganhador do ano passado, tá? Bolsa junto com dólar. O que ele quer evitar? Senhores, comprar dólar no Brasil a 5,5, 5,40, tem seu risco, tá? Porque agora, eu não vou, pra mim, se o câmbio andar, vai me atrapalhar muito na inflação, tá? Muito na inflação. Então é por isso que o nosso Banco Central mudou a postura e vai ficar, na minha opinião, mais ativo. Questões fiscais. Não tem solução, tá? Eu vou até colocar, vocês devem ter visto a barbeiragem que o nosso ministro da Economia acabou fazendo, tá? Ali teve um evento super importante. que é onde falou, o Paulo Guedes estava falando, tá? Isso, ele é aberto, tá? Ele soltou, saiu da boca do, do, do Paulo Guedes, tá? Paulo Guedes afirmou nesta sexta-feira que o ministro da Cidadania vai estender o auxílio emergencial, que tem última parcela prevista pra, 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 pra outubro, pra, desculpa, pra, pra outubro, tá? Onde é que tá a frase dele aqui? O mini, aqui, ó, entre aspas, o ministro Tarciso vai vender mais 22 aeroportos, o ministro Rogério Marinho vai terminar obras que ficaram concluídas, o ministro João Roma, da Cidadania, vai estender o auxílio emergencial, nós somos um time remando pelo Brasil, disse o governo federal, para o benefício pago em três parcelas. Bom, ele disse isso, na hora, o mercado piorou, e piorou bem. E o que que aconteceu? O ministério da Economia e o próprio Paulo, e o ministério da Economia teve que entrar dizendo que o, que o Paulo Guedes se confundiu, que ele não tava querendo se referir ao auxílio emergencial, e sim, tava se referindo ao auxílio Brasil, que vai, que é casado com a precatório e é casado com a reforma do IR. O que que não fecha? Pacheco, é temerário apostar na reforma do IR para bancar o auxílio Brasil, tá? Então, apesar dessas confusões todas, tá? É, o mercado resolveu dar um voto de confiança, ou tem muito prêmio e resolveu, principalmente na moeda, ficar mais atento ao posicionamento do Banco Central Brasileiro, tá? Então, de novo, depois do Paulo Guedes refazendo os pontos, ele fala que não vai ter populismo, que não vai ter medida popular, que ele estava se referindo ao auxílio Brasil, todo mundo tá vendo o Bolsonaro fazendo esse roadshow para divulgar os seus mil dias de governo, ele sempre com, 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 com o auxílio Brasil aqui no peito, então vai ter o auxílio Brasil, senhores, vai ter o auxílio Brasil. Qual vai ser a solução? Precatório mais o quê? As pessoas não sabem, tá? Então, é um pouco disso. Hoje, S&P 500, que pra mim é a Bolsa Americana que vai determinar o ritmo de todos os ativos globais. É, tá, tá subindo agora ali perto de, de 0,40, tá? 0,41, 0,0, tá? Subindo ali perto de 0,40, 0, mais pra 0,50, desculpa, subindo 0,5%, tá? Quase no melhor momento do dia, e voltando, e se Deus quiser, fecha hoje acima da sua média móvel de 50 dias, tá? Média móvel, desculpa, de 100 dias, 4 mil, 3, 4, meia, ou seja, é mais nove pontos de alta. Só que ontem vocês viram, na última hora de pregão, o S&P caiu 1%. Olha como é que tá a volatilidade desse senhor no intraday. Bom, aqui é o 0,0, 4,307, como ele fechou, 4, aqui significa o 0,0, tá? É, 11 horas, senhores, 11, meia, chegou a despencar, despencar não é ódio, desculpa, chegou lá a cair até aqui, fez nova mínima aqui, e ao longo, 4,290, tá? Veio pra, caiu 40 pontos do que tá rolando agora, e retomou uma alta e foi. Como é que eu enxergo isso, senhores? Pra mim tá totalmente indefinido, tá? Eu acho que o mercado ainda continua bastante frágil, hoje os dados do ISM, de manufatura, veio positivo sim, mas veio com mais inflação e veio com mais problema de logística, da cadeia produtiva. Então, com esses números da economia americana de hoje, pra mim, sexta-feira que vem, quando sair o payroll, vai sacramentar, ou vai ser em novembro, ou vai ser em dezembro, tá? Já que eu falei de payroll, veio o auxílio de desemprego nos Estados Unidos, que veio, pelo quinto, pela quinta leitura consecutiva, veio pior do que o mercado esperava, tá? É, auxílio de desemprego era esperado. Vou pegar aqui, desculpa. Ah, não, desculpa, ontem foi o auxílio de desemprego, desculpa, viajei, senhores. Gasto pessoais, acho que veio 07 por 08, ontem que veio 352 mil pedidos auxílio de desemprego, que é casado, que a gente vai ver amanhã, quando fechar, na semana que vem, quando fechar o payroll. Então, pra fechar, é, mundo, na minha opinião, continua extremamente nebuloso, é, conseguir ficar otimista com os ativos de risco hoje no mundo, é, tem que ter uma visão que eu não tô conseguindo ter, eu não tô, eu não tô conseguindo enxergar, é, como é que vai ser solucionada essa inflação que tá rodando no mundo a 4%, até quando essa inflação vai ficar a 4%, o Banco Central americano, no seu documento, já fala em 3.7 o core nesse ano, se é 3.7 o core, é perto de 5 a inflação desse ano nos Estados Unidos, tá? Então, é, eu vejo o mundo ainda com bastante desafiador, não sei se vocês viram hoje de manhã, quando eu mostrei a questão do gás e tal, uma coisa que me chamou muita atenção, é, eu vou até mostrar pra vocês aqui, que é a questão do fornecimento, ó, ontem, só pra lembrar pra vocês, tá, ontem saiu uma fence, é, que o cara tá se protegendo por uma queda de 20%, o cara gastou 100 milhões de dólares de prêmio, tá? Ele vende uma call de 4.500 e pouco, que é quase a máxima da S&P, compra, é, a put de, da média móvel de 200 dias e vende um pó pra baratear essa estrutura, tá? Isso foi um lote muito grande, investidor se protegendo, mas eu queria mostrar pra vocês, é isso aqui, tá? Caiu em 77% o fornecimento de gás russo pra estação de, eu não vou saber falar o nome, Malnou na Alemanha, caiu 77% a quantidade, tá, de gás natural que é enviado da Rússia pra Alemanha. Não é à toa que os preços do gás natural, tá tudo explodindo, olha esse gráfico aqui, isso aqui é o gás natural, tá? Isso aqui é o preço do, do petróleo. É, se, se os dois mantivessem a correlação histórica, esse preço aqui de gás natural representaria um barril de petróleo a 190, é óbvio, é óbvio que o que tá errado é isso aqui, tá? O que que a China já tá fazendo, o que que a China fez, tá? A China já mandou as, é, tuas estatais, todo mundo comprar o máximo de energia que tiver disponível no mundo. Olha o que que tá acontecendo efetivamente com a China, tá? China mandou ligar todas as suas termas termoelétricas, ou seja, encosta um pouco de lado a questão da, de Olimpíadas, de meta de carbono e vamos trazer energia que a gente tá tendo muito apagão. É, olha o preço do carvão, ele, a China mandou todas as empresas que produzem carvão trabalhar acima da sua meta. Olha, isso que mais me assustou, olha como é que tá os estados chineses que tão tendo problema de racionamento de energia. É a China inteira, senhores. Eu não conheço a China, tá? Não sei se aqui são as duas principais, é, províncias, não sei se aqui é como se fosse no São Paulo e o Sul do Brasil, não sei se, mas olhando assim de forma bem leiga, a China inteira tá sobre forte racionamento de energia, tá? Então, o que que a China mandou fazer? Acelera, consome toda a energia que tiver no mundo. Então, vai manter, na minha opinião, preço de energia caro. Então, o mundo vai entrar pra 2022 com os mesmos problemas, problemas na cadeia de produção, problema de energia cara, problema de inflação, tá? É por isso que eu tenho uma dificuldade de ficar otimista com essa, com esse monte de coisa. O Brasil é tudo isso, mas como é que vai ser a solução pra bancar esse auxílio Brasil, tá? E o que que tem de diferente é a nova maneira de atuar do Banco Central, que inaugurou ontem, que foi emblemático. Senhores, quando o Banco Central faz essa atuação de venda justamente no horário mais importante do dia, mexeu com cota de todos os multimercados brasileiros, mexeu com cota de todo mundo que estava posicionado no dólar, no último dia útil, no último dia do trimestre, tá? Então, realmente, a atuação do Banco Central foi bastante emblemática e o mercado entendeu o recado ao ponto do real ser a melhor moeda do mundo hoje. É óbvio que esse desempenho maravilhoso tá acompanhado que tá um desempenho muito bom pra todas as moedas emergentes, todas. A África do Sul tá subindo também 1,20, que é dado ao DxY, depois de um ralinho muito forte, tá caindo pela primeira vez em cinco dias, tá caindo 0,20, tá? Então, senhores, é mais ou menos isso que eu queria passar pra vocês. Continuo com um cenário bastante obscuro, tem dificuldade de entrar numa questão otimista. A Ângela que tá sempre com a gente aqui, pediu o índice de frete, tá? Vou aproveitar, o índice de frete eu acho que tinha caído um pouco, tá, Ângela? Depois de muito tempo, o índice báltico lá, que é o médio custo vai cair um pouquinho. Depois de muito tempo, deu uma inclinadinha pra baixo, mas não dá nem pra comemorar, Ângela, não dá nem pra comemorar. Olha o tamanho da queda. Nada, tá? O que dá pra, lembrando, a gente já tá já no feriado chinês, mas o mercado de Singapura tá aberto, tá? Vamos ver como é que tá o minério em vencimento em outubro. 122 dólares, tá? Mas eu queria, eu só tô mostrando esse gráfico pra vocês meio por obrigação, mas eu não posso negar pra vocês 200 contratos, senhores. Isso e nada é a mesma coisa, tá? Ou seja, esse 122 dólares tá meio manipulado com algum cara que tá posicionado em minério e gastar 10, 15 contratos pra, ou que seja 100 contratos pra, teoricamente, deixar a mensagem que o minério tá subindo, ele faz, tá? Lembrando, isso aqui gira 30 mil contratos por dia, pelo menos 30, 40. Então é isso, senhores. Eu queria passar, é mais ou menos essa mensagem, me pediram pra passar um recado pra vocês, que é super importante. A partir de, aqui dentro da Genial, a gente tem um programa que é sala ao vivo, tá? Começa, acho que 10 pras 9, 15 pras 9, entra o Igor, o pessoal que faz day trade de gráfico, aí vai se estendendo, aí meio dia entra o Carvão, o Guilherme Carvão, que é um trader super experiente, que ele monta suas posições, fala o que ele tá fazendo pra ele. E o resumo da manhã, ele vai entrar na grade desse programa mais da sala ao vivo. Então, a partir de segunda-feira, quem quiser assistir o resumo da manhã, é só clicar no sala ao vivo ali, que eu vou entrar automaticamente uma hora da tarde. Eu tô vendo o que que o marketing pode fazer, pra em vez de você, pra quem for clicar na plaquinha do resumo da manhã, saber que a informação, opa, o resumo da manhã, hoje, se você quiser assistir, tem que entrar na sala ao vivo, tá? Então, ou seja, quem puder, quem puder espalhar essa notícia, etc., é super importante. A partir de segunda-feira, o resumo da manhã vai ficar dentro da sala ao vivo, tá? Vai estar dentro da programação da sala ao vivo, tá? Eu vou ver o que que o marketing pode fazer para as pessoas que entrarem, procurarem resumo da manhã e não encontrarem e desistirem de assistir, tá? Então, é isso, senhores, eu queria desejar a todos uma excelente tarde de sexta-feira, espero vocês no call de fechamento com meu querido Felipe Vilegas, e vamos que vamos, tá bom? Boa tarde a todos.